Vamos de saudade de Santi, Santinho, saudade, hein? Bota a cara no grupo pra nós fazer mais som, pô. Tô puro. Furamil, Furamil. Furamil, Furamil. Alô, Cris, RD, Guetos, EN, Santi, MC. Furamil, 2K. E algumas ideias como o vento passa o tempo, voa rápido demais. Hoje somos ninjas, andamos na sombra, pretos tão surfando a onda, de tsunami me aponta e essa é uma guerra de estados. O mesmo ombro que te acolhe ainda é o mesmo ombro que por trás concorda, intuição ainda é minha melhor amiga, confiança ao corre das notas, meu sonho ainda vicia, não tenha medo das escolhas. Eu vou te fazer entender que somos fortes, mas sem se confundir com esses holofotes. Tem muita gente fazendo o que chama de rap, tá longe de ser hip hop. E eu sou o carro-chefe, vai me levar 12, camisa 10, munição no cover, faroeste, eu sou um tirão de 12. Mas chaga fez o beat desse som então. Ah, mas sem dúvida. Mas como pode, tentam comigo, se dizem melhor que eu, mas nem tô no nível. Tudo que cês ouve deles é fiquitito, cantando mentiras e vocês acreditam. Mano, eu tenho um plano, igual uma liberdade eu sigo evitando danos. Se tiver na minha ideia, sabe do que eu tô falando, um brinde à nossa luta e na vitória dos meus manos. É isso. Tamo junto. Muito bom, pô. Muito obrigado pelo convite aí. Chaga na voz.